Olá pessoal, nessa aula eu vou falar sobre expressões dentro do NUC Então vamos ver diversas utilidades e diversas coisas que são possíveis de serem feitas usando expressões que vão facilitar o dia a dia e ajudar em algumas tarefas no qual você fazer animações manualmente, por exemplo, se torna muito complicado Então normalmente a gente usa expressões para automatizar processos ou também para você criar coisas randômicas, aleatórias, enfim, criar diversos efeitos que sem as expressões se tornam muito difícil Antes de começar, eu vou só fazer uma revisão aqui de como o NUC trabalha com as animações etc assim, para que não fique nenhuma dúvida Então tem uma animação aqui, eu quero só mostrar alguns detalhes Se eu quiser copiar uma animação de um nó para outro Vou abrir aqui o Transforming em cada um no lugar A gente tem algumas opções Uma é eu vir aqui no ícone da animação Copiar Copiar os valores Se eu vier aqui no outro e dar um Paste Ele cola o valor daquele frame, certo? Então não tem animação nenhuma Ele copiou o valor daquele frame específico e colou ali A segunda opção, o Copy, é copiar a animação mesmo Então se eu vier aqui e dar um Paste Ele cola a mesma animação Então pode ver que agora está animado E a terceira opção, Copy Link, é criar uma expressão Então quando você dá um Paste ali O que ele faz? Ele cria essa linha verde aqui, ligando os nós Ele habilita esse ícone aqui, o E No nó, dizendo que tem uma expressão nesse nó E você sabe de onde está vindo Está vindo desse nó para esse Então, efetivamente, aqui foi criada uma expressão E como foi criada uma expressão Se eu fizer qualquer coisa aqui nesse outro nó Criar um keyframe, enfim Editar o valor Você vai ver que ele automaticamente Vai Deixa eu fechar aqui para que eu consiga editar Ele vai copiar então Essa mudança para outro nó Que é justamente a utilidade das expressões Uma das utilidades Você pode fazer isso também de forma Com o mouse Então, digamos aqui Se eu quiser copiar essa animação Para esse Se você só arrastar sem impersionar em uma tecla Você copia o valor É como se fosse a primeira opção lá O Copy Value Se você usar o Shift Ele cria aqui Uma cópia da animação Quando você começa a arrastar Você pressiona o Shift E clica e arrasta E se você usar Command Ou Control Ele cria uma expressão efetivamente Então é Sem nenhum modificador Shift E Control Para copiar como expressão Então esses são os atalhos usando o mouse Bom, para você visualizar uma expressão Você vem aqui no menu de animação E pressiona Edit Expressions Botão direito Ou pressiona igual No campo É o atalho Então se eu entrar aqui Edit Expressions Ele vai me mostrar as expressões E é interessante notar a sintaxe Então A sintaxe é sempre O nome do nó Observando as letras Maiúsculas e minúsculas Então é importante colocar o T maiúsculo Aqui do Transform 2 O nome do atributo E se o atributo tiver um sub-atributo Digamos o Translate É o X ou Y Então vai ter ponto Aquele elemento do atributo O nome do atributo Aqui nem sempre é tão óbvio Então para você saber o nome do atributo Você para o mouse em cima dele Veja aqui Translate Por exemplo Centro Center O nome do atributo Então por exemplo Shutter Offset Shutter Custom Offset Em bold Então você tem que parar o mouse em cima E ver o nome do atributo Porque nem sempre é tão óbvio Às vezes a gente pensa que é scale Mas é outra coisa Entendeu? Então sempre para o mouse em cima E veja Ou se você quiser Você pode também Bater o botão direito E copiar o link E colar Ele vai te dar o link Esse link vai ser o nome do atributo Já todo pronto Só que você tem que tirar aqui Esses parênteses Para que ele funcione É interessante aqui Que você também pode Dentro dessa própria janela Editar Então você pode mudar aqui Para x por exemplo E você já vê o valor aqui O resultado da expressão Então se você digitar Qualquer coisa errada Aqui Por exemplo Transforme com letra min Lúscula Ele já vai te dar um erro E esse erro já vai te dizer O que está acontecendo Não tem nenhum atributo Ou nome Ou nó Que chama-se Transforme 2 Então ele te diz Transforme 2 não existe Então talvez seja Transforme com T maiúscula Entendeu? Você pode fazer Operações matemáticas aqui Por exemplo Divididos por 2 Você já vai vendo O resultado ali Mais 100 Opa E você pode fazer Então expressões matemáticas Aqui De todos os gêneros Então eu posso fazer Com que esse atributo Seja Translate x Sei lá Mais Translate y Lá no império Você pode misturar Aqui Uma série de valores E dividir tudo isso por 2 Enfim A complexidade aqui Coloca entre parênteses Divide por 2 A complexidade das expressões Pode ir crescendo Então você pode fazer Expressões bem elaboradas Dentro de um campo Para exemplificar O uso de expressões Eu trouxe essa imagem Aqui Dessa TV Vou fazer uma série De operações de composição Eu quero mostrar Algumas possibilidades Do que a gente pode fazer Com expressões Então a primeira Vou colocar um corner pin Só para ficar mais elegante Aqui Perspectiva Efeitos que a gente faz Normalmente com expressão E que Ficaria muito difícil De fazer Manualmente Fazer a tela ficar Flicando Piscando Enfim Aumentar a intensidade Da tela Diminuir Fazer a tela ficar oscilando Um efeito randômico Que a gente pode fazer Facilmente com expressões Então Eu vou colocar aqui Logo depois do corner pin Um grade Dentro dessa tela Eu gostaria então Que a tela ficasse mudando De intensidade Posso fazer isso Com o multiply Por exemplo Que nem eu estou fazendo aqui No multiply Vou pressionar igual Vou abrir a aba De expressões Aqui E aqui então Na minha expressão Eu vou usar o seguinte Eu quero que esse valor Aqui Fique oscilando Ou seja Um valor randômico Então Eu tenho algumas palavras Chaves aqui Dentro do Nuke Que vão me dar Resultados Então Entre elas Eu tenho por exemplo A palavra frame Quando eu coloco frame O que acontece Ele me dá o valor Do frame atual 20 Aqui o valor Se eu der ok Está ali 20 Frame 16 O valor ficou 16 E assim por diante Tá E o Nuke tem várias palavras Chaves dessas aqui Que a gente pode usar Em expressões Então como é que eu vou saber Quais são as palavras Deve ter várias Para você achar Essas palavras Você vai ter que ir no manual Na documentação Aqui no documentation Aí você vai no user guide E no user guide Você vai procurar por essa seção aqui Adicionando funções matemáticas As expressões Aqui ele tem nessa lista Todas as palavras Que você pode usar Como expressão Então tem funções matemáticas Como ABS Então você vai vendo Aqui as funções Tem várias funções Matemáticas Principalmente E tem algumas palavras Chaves Então curva O que é curva Ele retorna o valor Y da curva No frame tal E já vai ver O que é isso A gente tem aqui Frame Retorna O frame atual Vamos ver o que mais Que tem interessante Noise Gera um valor Baseado No noise Alguns valores De constantes Como a pi 3.14 Ele retorna o pi Random Então aqui Random É uma função Que a gente vai usar Cria um valor Pseudo randômico Entre 0 e 1 Tá? E aí você tem Três atributos X e Y Z Que cria uma função Baseada nesses atributos Tá? Então esses atributos Geram função randômica O que mais Que a gente tem aqui Interessante X Retorna o frame atual Tá? Então a gente tem Várias funções Que Que vão permitir A gente ver Os atributos Né? Então Começar a usar Isso daí Então por exemplo Se eu colocar aqui Vamos colocar X Olha lá Retorna o frame atual Então é outra Outra forma De se usar frame Né? Só que você não sabia Porque Tá escrito lá no manual E você nunca consultou Então você tem que ir lá E consultar Porque tem tudo lá Né? Não adianta ficar Inventando nomes aqui Então eu vou usar aqui Random A gente viu lá Eu escrevi Random aqui Porém ele já tá me dando um erro Tá dizendo aqui Ó Número de argumentos Errado Ou seja Eu tinha lá Random Abre e fecha parênteses Né? Porque é uma função Então é uma função matemática Você precisa abrir e fechar parênteses E aí ele tá gerando um número randômico Aqui pra mim Ó 0.73 Então agora aqui Se eu der play Né? Ele tá atualizando aqui O Os valores À medida que ele vai Navegando aqui Então veja que são valores randômicos É legal que a gente pode Abrir aqui o editor de curvas Né? E se a gente olhar Eu vou diminuir aqui o tamanho da imagem Um pouco Aumentar o meu editor de curvas Como eu tô com o nó aberto Aqui nas propriedades Ele tá me mostrando os valores Desse atributo Deixa eu chegar mais perto Aqui do frame Então veja O atributo está variando Entre 0 e 1 Né? Entre 0 e 1 Aqui no Y Né? E cada frame aqui Ele tá pegando um valor Diferente Veja que a curva do random Tem até mais valores Entre cada frame Do que a gente precisa Entre A diferença de um frame Tem vários valores ali no meio Né? Que é De certa forma É interessante Agora Ele tá aqui Ele tá gerando valores Totalmente aleatórios Se você quiser controlar um pouco mais isso Bom, então o que eu vou fazer Eu vou pressionar igual Vou vir aqui no atributo E vou experimentar usar uma outra coisa aqui dentro Por exemplo Eu posso usar um argumento aqui dentro Então eu vou colocar a palavra frame Vamos ver o que isso vai dar Olha que interessante Agora que eu coloquei a palavra frame Essa curva Com esse atributo Eu consegui selecionar ela aqui E ela aparece aqui E aqui eu posso então agora Manipular esses valores Veja, se eu deixar só random Ele volta lá Pra aquele valor Você vê que Ele muda a curva no momento Em que eu tô digitando aqui Então eu posso colocar um valor aqui Random 1 O que acontece se eu colocar um valor 1 aqui dentro Um valor fixo Ele vai me dar um resultado aleatório Mas é durante todos os frames Então quando eu coloco o frame Ou x, né É interessante Porque ele vai alimentando aquele valor Do frame 1, 2, 3 Ele vai me dando um resultado randômico A partir daquele frame Então eu vou dar play aqui E eu posso ao mesmo tempo Se eu quiser Clicando na curva Vou tentar clicar aqui de novo Eu posso ir manipulando E vendo o resultado aqui Então eu posso colocar o frame Divididos por 2 Você vê que for mais lento, né O movimento Porque eu tô usando um número Que vai evoluindo constantemente 1, 2, 3, 4, 5, 6 De acordo com o frame E eu dividi ele por 2 Então agora aqui ele tá Indo mais lentamente Divididos por 10 Uma variação bem lenta Ou Vezes 10 Movimento bem frenético Usando essa técnica Que a gente usa o valor do frame É uma técnica que a gente tem Um grande controle sobre a curva E daí você consegue manipular a velocidade Você aumenta e diminui a velocidade Então divididos por 10 Ficou bem lento Vezes 2, por exemplo Mais rápido Então aqui é legal você ficar olhando a curva E ver quão rápido ela vai evoluindo No gráfico Agora a opção handle Ela tem um problema Ela varia entre 0 e 1 E talvez 0 E talvez 0 Por exemplo Se ele chegar em 0 Efetivamente A tela fica preta Digamos que você não quer Essa variação tão grande E aí como é que você faz? Digamos que você queira A variação entre valores Bem específicos Eu quero que ele varie entre 0.3 E 0.8 Como é que você faria isso? Então a gente tem que Só aprender a manipular a curva De forma com que Essa curva obedeça O que a gente quer Então Para você setar um valor Mínimo Normalmente o que você faz É um offset Então um offset na curva É uma soma Então se o valor mínimo Da curva aqui está indo Entre 0 e 1 E eu quero que seja 0.3 Você soma 0.3 por exemplo Nessa curva E aí o que acontece? Fora do parênteses O mínimo da curva agora É 0.3 Porém o máximo Virou 1.3 Se você for pensar Porque ela varia entre 0 e 1 É uma característica Da função random do nuke Então agora A partir dessa base Da curva 0.3 Se eu quero que ela varie Até 0.8 Eu tenho que fazer Uma outra operação Para fazer uma escala E essa escala Então Eu faço Multiplicando Ou dividindo Então Digamos que eu quero escalar Essa curva para 0.8 Entre 0.3 E 0.8 Qual que é a diferença Aqui? 0.5 0.3 0.3 menos 0.8 0.5 Se a curva varia De 0 a 1 Quer dizer que 0.5 É metade da variação Que eu tenho Então eu dividiria Esse valor Por 2 Só que eu tenho que dividir Antes de somar Então eu posso Dividir por 2 A curva E depois somar 0.3 Então o meu Random Agora está variando Entre 0.3 E 0.8 Então Sabendo que a curva varia De 0 a 1 Você primeiro faz a escala Do intervalo que você quer E depois você soma valores Para fazer o offset E colocar ele no mínimo Então Digamos que eu quero que essa curva Varia entre Sei lá 20 e 40 Como é que eu faria De 0 a 1 A diferença entre 20 e 40 São 20 unidades Certo? Então eu vou multiplicar por 20 Ele já está fazendo aqui Está indo de 0 a 20 E depois Eu vou somar 20 Então agora ele está variando Entre 20 e 40 Você pode ter valores negativos também Você pode fazer um offset negativo Que é que ele varia entre Menos 1 E sei lá 5 Então você faria o offset lá Menos 1 Assim teu valor começa Em menos 1 E termina Em um outro range Tá? Então você só tem que fazer O offset negativo Para que ele fique menos ou mais Aí depende do que você quer Mas essa é uma manipulação básica Então Da curva Escala Offset E a velocidade é determinada Aqui dentro então Do atributo Random De acordo com a tua necessidade Há que ver 雅 Luz E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti